Uma cidade do Agreste de Pernambuco se transforma no maior palco a céu aberto do mundo nessa época do ano. Parte dos moradores se junta a atores profissionais para reviver a história da Paixão de Cristo. Há 47 anos que a cidade de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, se transforma em palco para receber o espetáculo da Paixão de Cristo. Tomai. Comei. São duas horas e meia de espetáculo. A encenação é uma montagem sobre os últimos momentos vividos por Jesus. A história é contada por 550 atores e figurantes em 10 cenários grandiosos. A Jesus de Nazaré ou ao assassino Barrabás? Esse é um dos momentos mais marcantes de todo o espetáculo. É quando acontece a cena da crucificação e morte de Jesus Cristo. A encenação é tão forte que muitas pessoas não conseguem conter a emoção. O ser humano que se permite mesmo entender e buscar entender essa história, eu acho que vai sentir a mesma emoção que eu estou sentindo agora. Até o dia 19 de abril, último dia de espetáculo, são esperados mais de 70 mil visitantes. Um público que vem conhecer de perto o maior teatro ao ar livre do mundo e se emocionar com a encenação de uma das histórias mais conhecidas. Antes de ver, vocês se não se inscreve aqui. Me digi um minuto de Después das histórias mais conhecidas. A CIDADE NO BRASIL